Olha pessoal, compartilhar com vocês esse momento, fechando essa agenda institucional com a presença da secretária Emily, que fez aqui visitas em vários municípios, conhecendo um pouquinho a realidade da nossa juventude e do programa Amapá Jovem. Em nome do governador Valdez, em nome dos bolsistas e juventude do estado do Amapá, eu queria lhe agradecer pela disposição, pela agenda, pelo envolvimento e dizer que o Amapá já lhe aguarda para o próximo momento. Muito obrigada por tudo, viu, secretária? Muito obrigada. E aí, juventude amapaense, eu só tenho a dizer que um pedacinho do meu coração com certeza vai ficar aqui e com certeza eu vou voltar. É uma coisa que eu não tenho dúvida, mas é que eu vou voltar aqui, né? Poder ver a execução desse projeto, porque ano passado eu li no papel, né? Mas como você fala, o papel aceita tudo. E aqui eu pude conhecer pessoas, conhecer histórias, saber nomes, olhar no roteio de cada um daqueles que estão recebendo esse projeto nas vidas e toda a transformação que você está fazendo. Então eu fico muito grata a Deus pela oportunidade de ter vindo aqui e muito satisfeita de ver um gestor de juventude tão comprometido quanto esse. Jovens, aproveitem a oportunidade, porque não é em todos os estados do Brasil que existe isso. Então aproveitem, aproveitem e semeem agora para vocês escolherem logo logo. Vencer a Amapá Jovem. Amapá Jovem.